Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito E famiu, eu tenho que dizer pra vocês que a gente tá aqui com mais um Nerd Rect Dessa vez, tipo o Frieza Black, mano, Dragon Ball Style Trap, Prod, Sidney Scassio, do MHZ, né mano? Enfim, lembrando, sempre meio-dia, tem Nerd Rect às 8, meio-dia e outros horários, né? Tirando meio-dia, eu falei errado, tem outro tipo de conteúdo aí, gameplay, falando de jogos, vlog Então confere aí o canal, mano, são 70 vídeos por dia, tu vai curtir, um desse tu tem que curtir Enfim, dado o recadinho, lembrando gente, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MHZ, mano Eu sei que é Hzinho, MHRap, novamente Ignora, isso é probleminha Enfim, gente, primeiro link na descrição, não esquece lá Dá o teu like, teu gostei, fala que vim pelo Rafa Me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Qualquer coisa tá na descrição ali, qualquer dúvida, como é que se inscreve, mas é Rafa Nunes com SZ no final Tipo, segue nóis lá, que lá é uma lença de um moleque doido E outra coisa, gente, queria falar pra vocês, deixar o like de confiança, o votinho aí E comentar qual o seu personagem favorito de Dragon Ball Z Quero só ver, hein, eu sei que vocês vão falar que é o Gohan Douradão, mano Douradão não, Gohan Platinado Enfim, sem mais enrolação, bora bater lá dentro de reto Já estamos aqui, gente, likezão, inscrito, MHZ, hein, cê tá maluco, cê escreve aí Então, gente, vamos, eu sei que é brabo, né, Sidney Scasso ali nos beats, só bora Olha Gostei, hein Olha a equipe do, de edição, hein, garalho Galinha, mano, menino Peguei o amigo Ah полdollar Mano 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 E aí Olha esse de céu, moleque Shape do Shape do Seed Caralho Olha esse bitzinho pesado, moleque Caralho 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 sim é Essa foi boa Ai, mano, teve um bônus Muito bom, galera Muito bom, gente Vou botar com a musiquinha aqui Só considerações Galera, eu acho que o Frieza foi a pessoa que mais teve transformação Fala do Goku Ah, o Goku Mano, o que que é isso? Só no Z O cara tinha, eu acho que, 7 transformação Ele ficava igual o Sid Depois ele ficava miudinho Depois ele voava Ele tinha armadura E, mano, o que que era aquilo, né? Enfim, comenta aí qual sua forma favorita do Frieza, mano Quero só ver É o Black, é o Gold É o Motherfucker É o meio, meio robô Comenta aí, mano E não esquece, primeiro link na descrição MHG, mano Vai lá, escuta aí esse som que tá incrível Que beat, que edição, que tudo, moleque O cara tem a tropa, né, mano? O cara tem a tropa Enfim, espero que vocês tenham gostado Espera aí, espero que vocês tenham gostado Então não esquece Deixa teu like Deixa teu comentário Qual o melhor Frieza pra vocês Mas qual a melhor transformação dele Comenta aí que eu quero saber E é isso, gente Se inscreve aí Deixa teu like Me segue no Instagram Arroba Rafa Não esquece de ver Qualquer dúvida tá na descrição Então, valeu Valeu e fui